Tá, viado. Macetando? Vou aqui pra você ver. Pera aí, viado. Aí, ó, já comei só as malemolências erradas. Pera aí, viado. Pera aí, louco. Tá com saudade de te abraçar assim na água, no seu habitat. Meu Deus do céu, louco! Que porra foi essa, velho? E aí, a música? Ó, mano, qualquer coisinha ali, ó, se caia, viado, vira estatística, viado. Para de brincadeira perto da água, o outro tá ali, ó. Vai virar estatística. Estatística. Estourou, não. Essa aí é vento, tá lá. Essa é vento. Aí, não, tem que fazer a briga do PUBG, não tem nada da... Era pra ter mandado decorar no último dia. Dependido, o pessoal mostra. Mano, se você vir aqui, a gente vai te molhar, seu inseto. O que? E aí? Choca as bolas, filho da... Sai, vaza, João. Vaza, vaza. Vaza, mano. Vaza, caralho. Vaza, moleque. Vai, moleque. Do que você atacar? Joga, joga. A live tá ao vivo. Calma, rapaz. E aí, já arruma o título, já paro. A live foi quieta. E aí, já tinha a live. Deixa ela... E aí, bom, pessoal, a puta dele. Para, para. Socorro. Os caras... Voltou. Voltou, voltou, Jat. Voltou, voltou e não fodeu com o áudio. Viado, que moleque do caralho, mano. Aí, ó. Vem, gente. Aproveita aqui essas só, ó. As pernazinhas. Opa. Toma, ó. Vamos, cara. Calma, deixa eu arrumar aqui. Vamos viado nas pernas. Eita, velho. Eita, velho. Viado, moleque do caralho, mano. A bola bateu no celular e derrubou, mano. Chate, ixi, o Mike foi de F. Não, foi não. E aí, Chate, tá escutando? Um whisky, um whisky. E aí, e aí, estão escutando? Ó, que número eu tô falando agora? Sete. 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 Tem moleque aí. DJ. Assopra de novo, DJ. Nossa, esses barulhos que vocês devem ser escutados devem ter sido insurrecedor. Não foi insurrecedor? Foi. Chate. Tá suave agora? Vamos embora. Chate, daqui a pouco melhora. A boca vai passar por aqui a dor, hein? A boca vai passar por aqui a dor. Viado. Posso mutar o papo que eu falo aqui o que eu quero? Macetando, macetando. Aumenta aí! Aí, ó, o som tá bom. Sobreviveu? Sobreviveu? Tá de boa? Sobreviveu, mano. Vai, mano. Entra na piscina aí, mano. Porque você tá de touca. Porque eu já não tenho. Você entra de novo, amiga. A gente quer sua presença. Vem com a gente, por favor. Sai. Você vai me desbloquear do WhatsApp? Não. Ô, vou fazer um drink. Quem quer um drink? Quer John Vlogs? Quer um drink? Ah, você já tomou café da manhã, amigão? Não, não pega aí. Vodka e Red Bulls. Tem vodka? Ó, o Jim. Jim. Ô, vamos lá fazer lá comigo lá? Lógico. Cara, aí pergunta e manda o... Não, mas vai junto. Aí é foda. Chate, vocês querem ficar aqui na piscina? Ou vocês querem ver o drink maluco? Cadê? Deixa eu ver esse chatinho. A galera mandou vocês acordarem o Yuri lá. Não, deixa ele descansar mais um pouquinho, pô. Vocês querem ver o drink. Uma hora, uma hora. Vamos lá fazer o drink. Vamos. Salve de vlog, fora de contexto, seu curtífero, mais um vídeo.